É, galerinha, não é fácil não, bicho. Pensa na tristeza, ó. Isso aqui é a mulher que fez, ó. Nós fez a rampa de terra aqui. Ela catou essas pedrinhas aqui, ó. Ela se virou com isso aqui. Mas pensa na tristeza, irmão. Sou hoje o dia inteiro concreto. Eu, o Cunha, o Serginho e o meu cunhado, o Alaor. Olha aí. Olha aí vendo o que nós fez. Tá chovendo agora, viu? Tá chuviscando, ó. Olha que lindeza. Nós fizemos um concretinho em vó da piscina. Olha lá, ó a chuva. Cai na piscina. Temos um concretinho. Encabamos aquele canto lá, ó. Embaixo de água. Embaixo de chuva. Aqui já tá meio enxugado, já. Dei de cedo, irmão. Pensa na tristeza. Olha aí. Chique. Coisa linda, ó. Coisa linda. Coisa bonita. Olha aí, ó. Que boniteza. Aqui não acabou embaixo de água. Já é pra tá enxugado, já. Tá vendo? Aí, já tá firmando. Mas agora é só amanhã, né? Tira. Olha que beleza. dia inteirinho. Teio da sede da manhã. Acabamos três horas da tarde, ó. Chique. Aí. Só almídeo a pipoca. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma luta conquistada aí, ó. Tá aí, ó. Olha que lindeza. Agora aqui nós vamos fazer uma escadinha redondinha. Escadinha redonda. Prantar grama ali. Fazer um caminhinhozinho aqui. Vai ficar chique. Coisa mais bonita do mundo. Né? O gosto nosso, né? Tá aí. Tchau, obrigado.